Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, ó, fiquem aí comigo. Não saia desse vídeo, não, porque vocês vão se surpreender com uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Uma coisa, não. Várias coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, eu tava fazendo levantamento do caldex das minhas rosas do deserto. Eu encontrei cada figuras lindas que vocês vão ficar apaixonados. Vocês aí que nunca fez levantamento de caldex das rosas do deserto de vocês, peguem essa dica pra vocês levantarem o caldex da rosas de vocês pra ela ter outra visão. Olha aqui. Olha pra vocês verem essa aqui. Essa aqui eu fiz poda, né? Olha aí, ó. Já fiz poda nela tem mais ou menos 5 dias. Hoje eu fui levantar o caldex. Olha pra vocês verem que linda. Essa rosa deu certo aqui com o caldex levantado. A terra tava até aqui, ó. Tá vendo? Ó, agora ficou uma beleza. Imensa. Olha aqui. Coisa mais linda. Caldex levantado. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu dei o apelido pra cada uma porque elas parecem umas figuras. Eu consegui identificar, tipo assim, figuras nos caldex das rosas do deserto. Olha essa aqui. Essa aqui eu consegui identificar uma figura. Olha pra vocês verem. Ó, é como se ela estivesse com frio. Olha aqui o braço dela. Tem até músculo. O braço dela tá bem forte. Tem até músculo, olha aqui. O braço veio pra cá. O outro braço veio pra cá e ficou enroladinho. Porque tá com frio. Entendeu? Olha, que linda. E quando esse caldex for crescendo, que beleza que não vai ficar, gente. Vai ficar linda demais. E olha pra vocês verem essa outra aqui também que eu fiz o levantamento do caldex, ó. Olha que linda. Tem uma amiga aí, a Ivonete. Ela falou assim, Ah, eu não conheço essas plantas, mas eu acho que elas são muito lindas. Ela falou que ela não conhece. Ela só tinha visto só o caldex de um vídeo que eu fiz, né. E ela comentou. Elas são lindas, realmente. Tem flores de todas as cores. dobradas, simples. Todas as cores. Rosa deserta é perfeita. Aí tem esse caldex aqui. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês outras figuras que eu consegui identificar. Aí eu levantei essa aqui também. Eu tô mostrando todas pra vocês que eu levantei hoje, viu? Essa aqui, ó. Essa daqui. E olha essa aqui. Essa aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem, gente. Não sei se você vai conseguir identificar, igual eu. Olha. Olha aqui uma perna. Olha aqui a outra perna. Ó, minha mão tá aqui entre o meio. E olha aqui. Ela tá abraçada aqui, ó. Tá vendo? Ela tá abraçada aqui. Olha pra vocês verem se não parece. Tipo uma pessoa. E ela tá meio que empinada, ó. Pia. Pia a ousadia dela. Olha que linda. Já pensou quando esse caldex crescer, ficar gigante? Como é que não vai ficar essa coisa? Perfeita. Aí tem essa aqui também. E olha essa aqui. Que impressionante. Desse lado aqui. Olha pra vocês verem o jeito que ela tá. Gente, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Como que ela tá. Desse lado aqui dá pra vocês terem visão que parece uma coisa estranha. Mas olha de cá. Ó. É como se ela tivesse sido pega no flagra. Ela tivesse saindo do banho. Ou então ela tivesse no quarto trocando de roupa. E alguém entrou. Ela abaixou. Olha a coxa dela aqui, ó. E aqui a panturrilha. Ela abaixou. Colocou as mãozinhas entre meio. As duas perninhas. E tentou se proteger. Se cobrir com as mãos. Olha pra vocês. Vê, gente? Que coisa. Gente, gente. Aí tem essa aqui, ó. Também linda. Que eu coloquei o apelido nela de formiga. Aquelas formigonas que tem. Aquelas traseirão gordo. Olha. E aquela ali, ó. Olha que linda também. Aí eu fiz essa aqui também, ó. Levantamento dessa aqui também. Tá vendo? E aí? O que vocês achou? Dos levantamentos das minhas rosas do deserto. Vocês conseguiu identificar? Alguma figura nesses caldex? Só pra vocês verem o tanto que é lindo. E necessário vocês fazer o levantamento de caldex. Porque ela vai crescer. Bem mais agora. Vai crescer o caldex de novo. Mais ainda. Engordar. E crescer a rosa do deserto. Vai ficar perfeita. E aí, igual eu falei. Quando você for fazer o levantamento do caldex. Sempre tira as raízes. Tem umas raízes grossas em cima. Aqui, ó. Igual aqui. Aqui tinha muitas raízes grossas. Tá vendo? Eu tirei todas. As raízes grossas que estavam aqui eu tirei. As fininhas também eu tirei. Tem até uma aqui ainda. Fininha. Tá vendo? Tirei. Mas essas raízes finas que estavam aqui também eu tirei. Mas as que ficam aqui embaixo. Embaixo. Onde vai se concentrar ali na terra. Não pode tirar não, viu? As fininhas tem que deixar. Porque é aquelas lá que leva a alimentação para as plantas, viu? As fininhas vocês não tiram. As que estão de baixo. As que vão ficar na terra. Para poder elas crescer. Aumentar. E levar bastante nutriente para a sua planta. Para poder ela encher de flores, né? Porque senão ela vai ficar sem força. Parada no tempo. E é isso, gente. O que eu tenho para hoje é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Fica todo mundo com Deus. Chegando por aí não esquece, não, gente. Pelo amor do pai. Não paga nada para deixar o like, viu? Que é like, Helena. O joinha, meu povo positivo. E para se inscrever também não paga nada. E vocês vão me ajudar muito. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso. Fica todo mundo com Deus. Tchau. E até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.